Opa, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo ensinando a fazer sua própria camisa de graça. Então bora lá! Bom, primeiro você tem que pesquisar PNG. E depois algo que quer na camisa. Eu vou querer um peitoral na camisa. Então é isso que vou pesquisar. Aí você vai em imagens. Bom, agora é escolher a imagem que quer. Deixa eu ver uma aqui. Agora você tem que baixar a imagem. Bom, depois que você baixar a imagem você vai no seu avatar. Bom, agora vai em roupas e depois camisas. Aí clica em criar. Agora escolhe a foto que você baixou. E coloca o nome da sua camisa. Clica no verde. Agora é só equipar a camisa. Pronto, agora vou entrar em algum jogo pra ver se funcionou. Bom, como podem ver já, estou com meu peitoral blindão aqui. Então esse foi o vídeo, espero que gostaram. Falou! Tchau! 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 Tchau!